Chegamos no novo hotel, minha gente, agora sim, hein, vamos curtir essa maravilha aqui Chegamos, gente, agora eu vou filmar pedindo pra vocês lá dentro Ai, que amor, olha que lindo, gente, muito chique Bora pro quarto, vamos conhecer o nosso quarto 182, vamos achar Meu Deus, tô no Paris Nossa, que longe Cadê esse quarto, gente, é gigante o corredor 181, 182 Que amor Vamos na janela pra ver Será que ela errou? Olha, gente, aqui pode ir fora, que coisa mais linda Família, tá lá na piscina Que delícia, hein Só família na piscina Que paraíso é esse Família toda na piscina, gente Que dia Que lugar Que vibes Se um dia reclamei Eu não sei Ai, gente, tem que aproveitar, né Não é sempre Hoje é a colação da minha filma Amanhã é a festa Olha Meu Vai, 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 vai Vai, Tiroc Amocinho no ar livre Delícia Farofinha Pãozinho Carninha Esse é o vestido que eu vou usar hoje Maravilhoso Chegamos na colação da minha prima, gente Nosso orgulho Ai, que lindo Família, que lindo Família, que lindo Família, que lindo Aplausos 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 Chegamos na pizzaria Depois da colação Aplausos 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 Bom dia, amores Acordamos Agora são oito e pouco, se não me engano E aqui tem um fuso horário Uma hora menos Da minha cidade onde eu moro Então bugou um pouco, realmente Mas, ah, eu acho que é bem melhor assim Esse horário Porque passa bem devagar Agora nós vamos tomar um café E depois Malhar um pouquinho Pra servir no vestido À noite no baile E esse é o aniversário Antes de hoje, gente Oi, pessoal Vamos lá tomar café Simbora Bastante gente Tomando café Dá de fazer misto também, gente Várias opções de pão Bolo Bolos E... Tudo de bom, né? Aí aqui tem... Mais salgadinhas Bacon calabrese Talsicha E ovos E ovos É até cappuccino, gente E o café incluso, de graça Segundo round do Mozão Será que gosta de comer? Será que gosta de comer? Indo treinar Talsicha 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 Até scratching Talsicha Talsicha Talsen Talsicha Tals carina Talsicha Tú طal Tals Se inscreva no canal Se inscreva no canal Já treinamos Agora eu vou lá me arrumar Tirar umas fotinhos aqui nesse lugar maravilhoso Já estou pronta pra feijoada Que vai ter agora com a família E a gente ama feijoada Essa apaixonada Esse é o look da feijoada E aí gostaram? Comi feijoada Chegamos Que lugar mais lindo Olha que nós pedimos Como é o nome? Mojito Mojito Caipira de abacaxi com cachaça de banana Caipira de abacaxi com cachaça de banana É muito bom, gente Muito bom mesmo Olha esse Ai, eles vão Tá tão lindo, cara Pra fechar Gente, olha esse banheiro Que lindo Chocada Pediu um petit gâteau Gente, olha esse lugar Que lindo Ai, maravilhoso Olha isso Que lindo Ai, meu Deus Que maravilhoso Ai, que lindo Ai, que lindo Ai, que lindo Você é a razão A minha felicidade Só tem medo Desse tudo é na cama Porque no coração Não tem cheiro E tu Só tem medo Não tem cheiro Mas Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto